Plantão Geminas, TV Online Polícia Militar de Gostipé apreendeu drogas. Estou aqui com o Soldado Ferraz, que vai nos dar mais informações. Soldado Ferraz, o que aconteceu? Após denúncia referente a tráfico ilícito de entorpecentes, deslocamos até o local, onde constatamos dois indivíduos. É momento este em que fizemos a abordagem e um dos indivíduos havia descartado uma substância. Ao fazer a vistoria no local, identificamos que se tratava de um cigarro de maconha. O que foi apreendido? Após a continuação da vistoria pela residência onde um dos indivíduos relatou que morava, o Sr. Renato, constatamos um cigarro de maconha, uma bucha de maconha e mais duas buchas de cocaína. Diante de muitas denúncias referentes a tráfico, constatamos que lá é sim um local propício a tráfico ilícito. O que configurou o tráfico de droga? Além da droga apreendida, também constatamos no local papel alumínio, plásticos, fita isolante, tesoura, tinha dinheiro picado, diversas características onde caracteriza o tráfico ilícito de entorpecentes. No local também foram encontradas duas munições de calibre de uso permitido. Em seguida foi feita a apreensão da droga, a apreensão das munições e feita a prisão dos dois autores. Um por tráfico de drogas e o outro por uso ilícito de entorpecentes. Onde está o saco? Essa pita isolante é usada para lacrar a cocaína, tipo, está aqui. A droga também, que é essa aqui, é maconha e passa a pita isolante em volta. Esse prástico aqui geralmente eles usam para violar a cocaína. O papel alumínio é a pedra de craque, certo? Aqui tem uma buchinha de cocaína. Tem duas munições 635. Tem um cigarro de maconha. Tem uma tesoura. A casa não é habitada. Ela não tem uma cama, ela não tem um cobertor. Não tem nada. Só um sofá. Uma geladeira. A geladeira não tem nada dentro. Não tem um elemento. Só tem uma água e um somzinho. A denúncia aqui era que era a fonte de tráfico. Está aqui uns dinheiros aplicados. Você veio comprar maconha, isso. Certo? Certo. Aí nós pegamos a bordão sendo chegada. Isso. Beleza. E ela não é habitada. Qual é que você mora aonde? Eu moro na rua Expedicionário. Expedicionário? Orlando Fábio. Orlando Fábio, que número? Quarto do lado. Nessa casa só tem um sofá, uma geladeira e um som. Mais nada. Segundo eu vou usar como boca de fundo. Tráfico. Plantão Geminas. TV online. Transcrição e Legendas Pedro Negri